Hoje eu quero dar as boas-vindas a um parceiro novo do Feminíssima, que é o Miss Ma Langerie. Miss Ma Langerie, gente, é sinônimo de conforto, de beleza, de maciez, de empoderamento feminino, de feminilidade e de deixar a mulher se sentindo maravilhosa. A gente sabe o poder que tem uma lingerie e quando ela une beleza e conforto, não tem coisa melhor. E é o que a Miss Ma Langerie traz, é a proposta da Miss Ma Langerie, que foi idealizada há dois anos por Marta Becker e que trouxe para nós um produto de altíssima qualidade e incrivelmente lindo. E toda semana vocês vão ver novidades aqui de lingerie, de loungewear, direto da Miss Ma Langerie. Então guardem esse nome, pesquisem no Instagram, porque vocês vão ficar tão encantadas quanto eu. Afinal, a gente sabe o poder que tem uma lingerie para deixar a mulher confiante, não é? Mesmo que seja só para ela ver. Porque a lingerie, quando a gente veste uma lingerie bonita, confortável, isso já nos empodera no ato. Então eu vou mostrar para vocês as novidades que a Marta me mandou essa semana. E na semana que vem vocês vão ver muito mais de Miss Ma Langerie. Gente, olhem o que é essa lingerie. Olhem o que é a feminilidade, a delicadeza, a qualidade da renda, as cores super delicadas. E ó, o conjunto. Todas elas têm conjunto, tá? Então a Marta tem desde aquela lingerie mais para o dia a dia, quanto aquela lingerie mais festiva, para um momento especial. Mas todas elas fazem a diferença. A gente sabe que hoje em dia está muito em alta usar lingerie à amostra, não é? Aquela renda com uma camisa, com um blazer. E essas lingeries da Miss Ma, elas são perfeitas para isso. Porque todas elas têm um detalhe especial. Olhem essa aqui, com a alça em strass. Essa renda maravilhosa e a calcinha toda com uma renda de guipir. Olhem que peça mais linda. Olha aqui. Linda, né? Então essa é uma lingerie que tranquilamente dá para ficar à amostra por baixo de um blazer, de uma camisa. Porque ela tem todos os detalhes para encantar. E ela é perfeita também para aquela noite especial, não é? A Miss Ma tem essa proposta de nós usarmos a lingerie como blusa a mais, não é? Para ela complementar a nossa produção. E não só para ficar escondida. Olhem o que é essa camisola, gente. Quem me conhece já sabe que eu sairia na rua com ela com um vestidinho. Ela é toda de liganete, ó. Mas muito macia. Uma segunda pele. No modelo cachéquer, que ajusta aqui no busto. E ela desce toda a vazia com essa renda aqui no final. As rendas, vocês não têm noção do que é a maciez. Olha, ela tem um acabamento em renda aqui no final. Linda, né? Maravilhosa. E aqui, ó, nós temos um pijaminha para mostrar que a Miss Ma lingerie também tem pijamas. Ó, esta aqui, ela tem uma calça comprida. E olhem o que é a delicadeza da parte superior. Tá? Também dá para ajustar aqui embaixo do busto. Todo com renda. E numa malha que vocês não têm noção. Isso aqui parece uma seda de tão macia. Hoje, então, vocês conheceram a mesma lingerie que está há dois anos no mercado. É um bebê ainda, mas que veio para contar muita história e veio para fazer parte da história de muitas mulheres, mas de muitas mulheres mesmo. Porque hoje o que a gente quer é feminilidade, conforto e empoderamento. Mostrar por que que a gente veio.